Boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa do Nicola, segunda-feira, 8 de abril, 19 horas e 5 minutos. Falamos diretamente dos estúdios do canal do Nicola e na próxima hora, respondendo a perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, elogios e muito mais. Se você usa o chat ou o superchat, eu respondo o que eu souber, o que eu não souber, estou com o WhatsApp aberto e já encaminho para as minhas fontes, para a gente tentar fazer a live mais informativa possível. O que eu peço em troca? Likes, aperta o joinha aí, para que essa live chegue para muitas pessoas, se possível mande o seu superchat também, ele é super importante. Combinado? Enquanto você vai deixando o seu like, enquanto a galera vai chegando, deixa eu só avisar as pessoas na comunidade, nem sempre todo mundo é avisado assim que a live começa. Então a gente dá essa forcinha com um recadinho do coração. Já vou clicar aqui em... Você pode fazer o mesmo, inclusive. Eram 15 likes, eu cliquei aqui e virei like 16. Estou clicando em compartilhar, vou copiar o endereço, vou clicar em comunidade e vou fazer a divulgação da nossa live. Comunidade, estamos ao vivo. Chega mais e manda a sua pergunta. Deixei o link aqui, publiquei e pronto. Agora sim, está valendo, tá? Começamos o nosso programete dessa segunda-feira. Ah, só uma lembrança importante, segunda-feira é dia de tempo técnico, você já se acostumou, né? Segunda-feira das 10, às 11 e meia da noite no Buen Esportes. Mas, porém, contudo e todavia, nessa segunda-feira, o programa ganha meia hora a mais. Em vez de começarmos às 10, iniciaremos às 9 e meia da noite. Estou muito curioso para saber se o seu Elia Júnior, apresentador do programa, vai pagar uma aposta que a gente fez na semana passada. Ele e Sálvio cravaram que o Santos seria campeão. Eu disse que o Palmeiras é quem ficaria com o título, e aí eu nem bebo, mas ele prometeu uma taça de... Uma taça não, um vinho caro. Eu teria que pagar o vinho se eu perdesse, se o Palmeiras perdesse. Ele pagaria o vinho se o Santos perdesse. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Você assistindo ao programa vai ficar por dentro dessa história. Kaique com like número 1, cara de óculos com like 3, Felipe Santos com like 2. Nicola triste para o Santos não receber nada da venda do ponta-direita. Felipe Anderson para Juventus de Turim de Graça. Bom já começar com esse assunto. Hoje o Fabrício Romano, jornalista italiano especializado em mercado, contou que o Felipe Anderson tem negociações avançadas com a Juventus. Felipe Anderson, que foi especulado no Palmeiras, jogador da base do Peixe, você vai lembrar dele, né? O contrato dele com Alasio se encerra em junho, e ele já pode assinar um pré-contrato. De acordo com o Fabrício Romano, as tratativas para um pré-contrato com a Juventus estão praticamente fechadas. Aí existe um acordo verbal em relação ao salário, tempo de contrato e luvas. O que separa esse anúncio? A formalização preto no branco, a assinatura desse pré-contrato. Por que o Santos não recebe nada nessa negociação? Porque, apesar de ser clube formador, a negociação não vai envolver dinheiro. Caso diferente, por exemplo, do Paquetá, e a gente já traz uma outra informação que surgiu nas últimas horas. O jornalista chamado Sam Anouk... Deixa eu ver se é assim que se fala, só pra gente trazer direitinho o nome do cara, né? Vou pegar aqui no arquivo de... Hoje contamos exatamente sobre isso no vídeo da tarde. Paquetá. O jornalista Sam Aouna, isso. O Sam Aouna afirmou que o Paquetá já tem um acordo verbal com o Manchester City. Esse namoro não é novo. O Paquetá quase se mudou pro Manchester City na metade do ano passado. O City desistiu do negócio na última hora por causa de uma investigação que existia contra o Paquetá por causa do escândalo de apostas esportivas. Nada se comprovou. O Paquetá segue jogando normalmente no West Ham, segue jogando normalmente na seleção brasileira, e o Manchester City retomou o interesse. Segundo o jornalista, já há um acordo entre o Paquetá e o Manchester City. Agora falta um acordo entre os times. E aí sim o Flamengo pode ganhar dinheiro. Só pra exemplificar. O negócio giraria na casa dos 70 milhões de euros. Perdão. Hoje 70 milhões de euros equivalem a 382 milhões de reais. Como clube formador, o Flamengo tem direito a 4% de qualquer negociação envolvendo o Paquetá, 382 milhões de reais. 4% sobraria pro Flamengo 15 milhões e 200 mil reais. Não é nada, não é nada, mas é alguma coisa, certo? Cara de óculos mandando crise que se chama na beirada da Pampu... O cara de óculos que é atleticano tá tirando um sarro do Cruzeiro, que anunciou nessa segunda-feira a demissão do Nico Larcamon. Larcamon havia sido demitido durante o Mundial de Clubes, depois que o Leon, o time dele, foi eliminado nas quartas de final. Foi contratado pelo Cruzeiro. Começou a balançar com a eliminação pro Souza na primeira fase da Copa do Brasil e foi demitido depois do vice-campeonato diante do Galo. O André Trinta por aqui mandando boa noite, o Felipe Galvani também. Não esqueçam de deixar seus likes, hein? Galera que tá chegando por agora. O Erivan de Souza, salve Nicola, like 11. O Abel Braga ainda trabalha como treinador, não seria um bom nome caso o Carpini caia. O Abel não está mais trabalhando como técnico. O Abel desistiu dessa função, disse que não há estabilidade no Brasil. Por falar em técnicos desempregados, contei no vídeo da tarde, quero reproduzir pra vocês agora, uma relação de treinadores que estão no mercado. Isso vale pro Cruzeiro, pra eventualmente o São Paulo se demitir o Carpini, enfim, pra times que buscam treinador. Vou começar nessa lista com brasileiros. Pelipão, Mano Menezes, Vanderlei no Xemburgo, Dunga, Paulo Turra e Alex. Técnicos argentinos. Gabriel Heinze e Jorge Sampaoli. Técnicos portugueses. Carlos Carvalhal, Cui Vitória, Bruno Lage e Paulo Souza. Tem também o espanhol Domenech Torran. São alguns dos treinadores à disposição no mercado e que poderiam estar na mira do Cruzeiro e também do São Paulo. Bom, vamos lá. Sobre o técnico no Cruzeiro, tem algumas possibilidades. Especulou-se hoje sobre Mano Menezes. Mandei mensagem pro empresário do Mano e o empresário disse que não parece pra ele fazer muito sentido, até porque o Ronaldo e sua trupe têm investido em técnicos estrangeiros. Foi assim com o Pesolano, foi assim com o Pepa. A única exceção foi o Zé Ricardo, que chegou numa fase meio que quebra galho pra reta final do Campeonato Brasileiro e foi assim também com o Larcamon. Sobre o próximo técnico, a perspectiva é que possa ser alguém de fora. Então, falando muito no Luiz Zubeldia, que é o técnico que comandou a LDU na temporada passada, foi campeão da Sul-Americana, né? Inclusive, o Cruzeiro acaba de concretizar a contratação de Luiz Zubeldia, informação do Léo, Léo na geral, no Itatiai Esportes. Peraí. Peraí. Ó, então só pra... Tô conversando aqui com a Léo Oliveira, meu ex-parceiro de ESPN, né? Foi ele quem me mandou uma postagem. Após demitir o Nicolau Arcamon, o Cruzeiro avalia a contratação de Luiz Zubeldia, campeão da Sul-Americana, tá? Então não é que tá contratado, não. É que o nome do Zubeldia tá sendo especulado. E aí o Ale me perguntou, me pediu mais opinião, me pediu uma opinião sobre o Larcamon, sobre o Zubeldia. E eu escrevi pro Ale o seguinte, ó, foi campeão na LDU no ano passado, fazendo um bom trabalho. Time de transição rápida. Três atacantes, eles jogavam com dois pontas. De um lado era o Johan Julio, do outro, um atacante que eu esqueci o nome, mas dois pontinhas de velocidade. Ele usava muito bem o fator altitude dentro de casa e tal. O Zubeldia quase foi parar no São Paulo antes do Carpini. Uma das coisas que pegaram contra o Zubeldia no São Paulo é o estilo linha dura dele. Ele é um cara que trata os jogadores a ferro e fogo. Tanto que ele é campeão na LDU e precisa sair, porque o clima não era dos melhores. E o São Paulo tava preocupado que o Zubeldia, por conta dessa forma, acabasse passando do ponto e repetisse algo que aconteceu com o Rogério Cini. Enfim, não tá fechado o Zubeldia, mas é uma possibilidade. A outra que estavam falando, do Fernando Seabra, que era técnico interino do Cruzeiro no ano passado, fazia parte daquela comissão técnica fixa, e que foi pro Red Bull Bragantino pra ser o técnico do Sub-20. Então, pra contratar o Seabra, você precisaria trazê-lo de forma definitiva. Não dá pra investir nele como um interino. Luiz Gustavo tá por aqui. O Eduardo Leite com like 76. Por que você quer tanto a saída do Carpini? Por que você quer tanto que o Carpini saia do São Paulo? Não, Eduardo, é assim. Aqui eu dou a informação e sempre que possível eu emito opinião. Eu acho que o trabalho do Carpini é ruim. Eu acho que o trabalho do Carpini... Eu acho que o Carpini ainda não está pronto para um time grande como o São Paulo. Técnico que nunca treinou um time na primeira divisão do futebol brasileiro e que nunca treinou um time na Libertadores da América pode até dar certo. Mas não é o que eu venho percebendo no dia a dia do São Paulo. Assim como eu criticava, por exemplo, o Felipão no Atlético. Eu entendia que o Galo tem um elenco muito bom e mal utilizado pelo Felipão. Não que agora com o Milito já esteja tudo resolvido. Longe disso. Mas, cara, todo mundo absolutamente liberado para emitir opinião, para dizer que o trabalho do Carpini é bom. Então, basta que se justifique e vamos embora. Quem pode vir para o lugar do Carpini, então, João? Tenho contado para vocês, desde o sábado, que se perder para o Cobressal, na quarta-feira, no Morumbiz, ele vai ser demitido. O São Paulo tem enorme dificuldade para encontrar um técnico. Talvez não tenha demitido o Carpini antes por causa dessa escassez de treinadores. Mas uma alternativa poderia ser deixar o Milton Cruz como um técnico interino até que se encontrasse alguém. O Márcio Iritz, o like 73. O Márcio é zagueiro, torce para o Corinthians, participou da nossa última pelada no fim de ano. Será que nessa semana sai a notícia da bomba financeira no Corinthians? Então, cara, desde o princípio, Augusto Mello e companhia têm deixado a impressão de grandes notícias no Corinthians. Algumas foram muito boas. Como, por exemplo, o acordo com a Videbet, 120 milhões de reais por ano, um contrato espetacular. Como, por exemplo, naquele momento, o contrato da placa de publicidade de 240 milhões de reais. Depois, com o tempo, a gente percebeu que esse contrato de 240 milhões por cinco anos já não é tão bom, porque o Flamengo e o Palmeiras fecharam por contratos por valores melhores. Mas até conversei outro dia com uma pessoa do Corinthians, quando eles criam essa expectativa de grandes notícias, de grandes bombas, por exemplo, recentemente, o Marcelinho Carioca disse que conversou com o pessoal da diretoria que logo viria a notícia da quitação da Arena. O que se sabe é que ainda não há nenhuma proposta do Corinthians para a Caixa em relação a... uma proposta da nova diretoria do Corinthians em relação à Caixa, para a quitação desse estádio. Então, não parece estar tão perto assim. Mas aí o Marcelinho escuta alguém do Corinthians, vaza essa notícia, o torcedor fica com enorme expectativa. Sobre os name rights do centro de treinamento, desde janeiro, assim que o presidente tomou posse, olha, está muito perto, tem acordo, tem negociação, está avançado, vai fechar por um caminhão de dinheiro, o tempo está passando, a gente já está no mês de abril e até agora nada. Direitos de transmissão da TV, é óbvio que é uma negociação difícil, é óbvio que o Augusto está tentando ganhar cada centavo, e acho justo, acho legítimo, acho que ele vai bem até nessas negociações, fora de campo. Mas agora já estão especulando um valor superior a 300 milhões de reais. Será que é verdade? Levando em consideração que o Flamengo, que há bastante tempo é o querido da Globo, até por dar mais resultado do que os outros, o Flamengo está brigando internamente porque teve o seu contrato reduzido. Vai haver uma reunião nessa segunda-feira lá do Conselho Deliberativo e o pau vai quebrar porque os conselheiros da oposição e também da situação vão cobrar o presidente Rodolfo Landim por assinar um acordo com a Globo via Libra com cifras inferiores ao contrato assinado em 2016 pelo presidente Eduardo Bandeira de Melo. A estimativa é de que o Flamengo deixe de faturar 82 milhões de reais na comparação com o anterior, apesar de os direitos de transmissão só terem crescido nesse período. O Flamengo justifica que não tem mais 38 jogos para vender no brasileiro, ele vende só os 19 como mandante e isso é uma observação rápida. Isso tem muito do dedo do Flamengo que foi o clube que mais batalhou para que a lei do mandante se fizesse valer. Então hoje o Flamengo não negocia mais 38 partidas, ele negocia só os jogos que ele tem como mandante, o jogo em que ele é visitante ele não tem participação nos direitos de transmissão. Outro ponto, o PPV da Globo vem caindo substancialmente de receita. Cada ano tem menos assinantes e para a temporada de 2025 esse decréscimo, essa queda vai ser ainda maior porque o PPV vai ter direito para transmitir os jogos de apenas 9 clubes dos 20. Então certamente vai haver menos gente assinando o PPV e o pacote vai ser menor. E diante desse cenário o Flamengo vai ter uma perda de receita. O Flamengo aceitou a exclusão daquele mínimo garantido que lhe assegurava uma baita grana, enfim, só para vocês entenderem o contexto dessa história toda, tá? Deixa eu pegar o primeiro superchat da noite. Vitor Luiz, Fojian, novo membro do canal, bem-vindo, Vitor. Vai poder participar da nossa festa de fim de ano, vai poder participar das lives, das lives exclusivas para membro, manda mensagem por aqui, enfim. O Edson participou pela primeira vez da live exclusiva para membros ontem. Nicole, deve querer o Carpini na portuguesa. Não, 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 deixa quieto. Vamos com o Alan, com o Alan Dotti, que é o técnico do Sub-20 na Copa Paulista, acho que está melhor servir. Mas assim, óbvio que o Carpini seria um baita crescimento na portuguesa. Carpini fez uma temporada de 2023 espetacular. O cara foi vice-campeão paulista com a Água Santa e o cara foi vice-campeão da Série B com o Juventude, tendo assumido o time de Caxias na sexta rodada no 18º lugar. Novamente, vejo o São Paulo falando de com. Não entendi essa. Pesolano no São Paulo, Augusto Antônio. Augusto, hoje eu conversei com um brasileiro que trabalha lá no Vaiadoli. E essa pessoa, até perguntei sobre o Pesolano, se tem alguma chance dele sair, o Pesolano ganhou no final de semana o time dele, o Vaiadoli venceu, pulou para o quarto lugar. E a pessoa disse que não tem chance nenhuma do Pesolano ir embora antes do fim dessa temporada. O cara não vai largar um trabalho na reta final da competição com o Vaiadoli sonhando com chances reais de voltar à primeira divisão. São Paulo já havia tentado o Pesolano antes de contratar o Carpini e não foi adiante porque o Ronaldo não o liberou. O Cacá Franco e a reunião de hoje no São Paulo foi para debater sobre contratações, fiquei com a impressão de que não teremos grandes novidades. Até porque Rodrigo Nestor está de volta, volante que não joga desde novembro, ele está completamente liberado, depois de se contundir, passar por cirurgia no joelho. O que pode pintar é um ou outro reforço até o dia 19, mas não espere por grandes nomes. Hoje tinha muita gente especulando, Kaique do Juventude, que o Vasco e o São Paulo seriam os grandes candidatos à contratação do volante do Juventude. Hoje eu estou tentando a confirmação com o pessoal em Caxeiros do Sul. Novamente vejo o São Paulo falando de reforços devido a lesões ao mesmo tempo em que cresce a chance de demissão do técnico. Me lembro bem do episódio Crespo, Bruno Rodrigues não aprendem nunca. Só para exemplificar o que o Edson está contando, coberto de razão. O Bruno Rodrigues, que hoje está no Palmeiras e que foi muito bem no Cruzeiro, ele é contratado pelo São Paulo um dia antes do Crespo chegar. A consequência, o Crespo não colocou o Bruno Rodrigues para jogar. O Bruno foi sabotado pelo Crespo. Não é uma acusação, é uma constatação. Até o presidente do São Paulo depois outro dia me confirmou isso. Falou, a gente queria ter dado a oportunidade para o Bruno, mas o técnico chegou um dia depois e falou, não fui a que escolhi, não vou colocar para jogar. O Bruno acabou indo para Portugal, voltou para o Brasil, jogou no Cruzeiro e o Cruzeiro tentou comprar, o Palmeiras levou a melhor e ele só não está jogando agora porque se contundiu. O Pedro Marigo faz uma pergunta importante. Maurício Noverdão, Nicola, Montreal, Canadá na área. Boa. Montreal, Canadá, mas está na área ABC. Será que ele está no ABC ou está em Montreal, no Canadá? Enfim, de qualquer forma a gente vai responder a tua pergunta, Pedro. Hoje, segunda-feira, o jornalista Alexandre Ernest, que cobre o Internacional, afirmou que o Maurício pediu para sair do Colorado. Só para recapitular, no fim de semana, já havia surgido a notícia, depois de uma conversa com o André Cury, de que o Maurício tinha propostas de clubes brasileiros e do exterior. Agora, um avanço. Além das propostas, o pedido expresso do Maurício para ser negociado agora, nessa janela, ou na metade do ano. O Inter tinha a intenção de ficar com o Maurício até dezembro. Há alguns bastidores em cima dessa história. a expulsão contra o Juventude no jogo em que causou a eliminação para o Internacional. O Maurício passou a ser cornetado. O fato de o Maurício não jogar na posição que ele entende ser a melhor para ele, aquela de meio atacante, o cara centralizado, que vai organizar jogadas, essa função é exercida pelo Alan Patrick. O fato de o Gustavo Prado, menino do lado do Internacional, ter aparecido muito bem e cada vez mais ganhar espaço. Ele está sendo muito bem avaliado internamente. a expectativa é de que ele possa num futuro não tão distante se tornar talvez até mais impactante do que o Maurício. Jogador só 18 anos de idade, jogou 31 minutos contra o Belgrano. Formado na base do Internacional. Para falar a verdade, ele é formado na base da Ferroviária, chega para o Sub-20 do Internacional e tem seis partidas na atual temporada pelo Internacional, sempre deixando boa impressão. Diante de todo esse contexto, tem aumentado a especulação de que o Maurício vai embora. O Internacional vai dificultar ao máximo essa saída para clubes brasileiros. Você pode escrever o que eu estou falando. Ele está com um projeto de ser campeão da Copa do Brasil, de ser campeão da sua, de ser campeão brasileiro, não vai reforçar ou vai tentar não reforçar adversários. Então, é hoje preferível para o Maurício, para o Internacional vendê-lo para clubes de fora. Resta saber o que vai aparecer de fora do Brasil, enfim, para a gente poder avaliar nessa história. A notícia que surgiu no Sul é de que Palmeiras, o Red Bull Bragantino e o Flamengo são os clubes que fizeram proposta pelo jogador. O J.F. Santos, o Fernando Rodrigues, o Yuri e o Ananias Oliveira. Gostaria do Luiz Castro no São Paulo, já que é possível que não fique no Almasa. O problema, Ananias, é esperar até o fim da temporada. Hoje, o Luiz Castro colecionou mais uma decepção. O time dele foi eliminado pelo Almasa, pelo Al-Ilau, o time do Jorge Jesus, em partida da Supercopa da Arábia Saudita. Era a semifinal, o Al-Ilau passou e vai enfrentar o Al-It-Had do Romarinho na decisão. Então, o Al-Nassi ainda tinha mais duas chances de título. Era a Supercopa e a Copa, só para pegar direitinho a informação, quer ver? Que aí a gente é mais preciso com vocês. Mas eram duas possibilidades, agora só restou uma última oportunidade de título. E no Campeonato Nacional, o time está 12 pontos atrás do Al-Ilau, foi eliminado nas quartas de final da Champions Asiática, o clima não anda bom para o técnico, para o Luiz Castro, né? Então, assim, o que se especula é que ele fica só até o fim da temporada. A temporada vai acabar no final de maio, início de junho. Não sei se dá para o São Paulo esperar todo esse tempo, mas até junho a fase de grupos da Libertadores já acabou. o Lúcio Stone Brasil, Nicola, para você quem vem forte no Brasileirão. O Lúcio Stone, você percebeu que os quatro primeiros colocados do Brasileiro do ano passado foram campeões estaduais? Eu acho que não é acaso, né? No Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo e o Atlético Mineiro, que foram os quatro primeiros, também garantia nos estaduais. E eu acho que esses quatro, eles partem como favoritos ao título, tá? Aí eu acho que a gente tem que pôr nessa, talvez no mesmo balaio, o Fluminense, que está jogando mal, o São Paulo, que está jogando mal, o Internacional, que ainda está se montando, mas montou de fato um time muito forte, e o Botafogo, que liderou o Campeonato Brasileiro no ano passado, acho que esses são os sete ou oito, quantos eu citei? Eu citei depois São Paulo, Inter, Botafogo e Fluminense. Eu citei mais quatro, oito, oito times, tá? Nicola, quais as chances de o Carpini cair com o resultado adverso? Luiz, se ele for derrotado na quarta-feira, ele está demitido, tá? Nicola, se eu fosse o Marcelo Teixeira, eu trocaria, o FURC pelo Allan Kardec, o Sou Nordestino com muito orgulho. Tá, é assim, acho que a troca pode até ser boa para o Santos, mas se pudesse trocar, mandava o Morelos embora para contratar o Allan Kardec. O Allan Kardec é alguém que eu acho subutilizado lá no Galo. Relação, o clima não, enfim, não andou lá e não vai andar, né? Então, acho que a aposta no Allan Kardec não é uma aposta ruim, embora também não seja uma aposta barata. Mas se eu sou dirigente do Santos e pudesse trocar, em vez de mandar o FURC, eu mandaria o Morelos. Eu acho o Morelos menos útil do que o FURC, tá? O Lucas Mineiro perguntando se o Maurício aparece no Corinthians, não acho que faz muito sentido por causa da questão financeira, né? Ah, deixa eu falar uma sobre o Rodrigo Caio. Durante o fim de semana existe uma especulação muito grande de que o Rodrigo Caio poderia pintar como reforço do Grêmio. Eu conversei hoje com uma pessoa que faz parte do staff do Rodrigo. A pessoa admite que houve um contato do Renato Valucho com o Rodrigo para entender a condição dele. E depois desse contato não houve sondagem, não houve proposta, não houve nada. Imagino até que no contato o Rodrigo tenha sido bem claro, ó, Renato, até gostaria, mas estou com muita limitação física, estou pensando em parar. E aí, diante desse cenário, o Grêmio recuou. Grêmio que está liberando o Bruno Vini para o Vitória, Grêmio que busca para a metade do ano a contratação do IR Miná, ex-zagueiro do Palmeiras, do Barcelona, está jogando lá na Itália. O que mais? O que mais? O que mais? Pegar mais participações da galera por aqui. Carlos Depena, que estava sendo especulado no Vasco, agora no Bahia, sabe de algo? Negócio bastante avançado. Hoje a gente teve duas negociações praticamente concretizadas. A primeira do Depena. O Uruguai, 32 anos de idade, tem contrato com o Inter, mas foi afastado. Ele e o Gabriel deixaram de fazer parte dos planos do Colorado. E o Bahia avançou na tratativa e espera anunciá-lo em breve. Depena chega para dar um pouquinho mais de qualidade ao meio campo do Bahia. Bahia que perdeu o título estadual para o Vitória, apesar da diferença financeira enorme. Vitória gastando quatro milhões de reais por mês com folha salarial, o Bahia gastando quatorze. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo pôr o Fábio Morta algum dia dessa semana no ar. Presidente. Sobre essa primeira negociação, então, né, do Depena praticamente fechado no Bahia. A outra do Martínez, volante do América, praticamente fechado com o Fortaleza. Antes de gravar o vídeo da tarde, eu conversei com o Ângelo Pimentel, que é o empresário do Martínez. Ele contou, a Nicola, na semana passada, o Fortaleza fez uma proposta de empréstimo, o jogador recusou, disse que só sairia de Belo Horizonte para jogar em outro clube se fosse em definitivo. O Fortaleza ofereceu entre 1,8 e 2 milhões de dólares, oferta parecida com o Cruzeiro havia feito que o América recusou. O América não queria negociar o Martínez nem com o Cruzeiro nem com o Atlético. E aí, com essa proposta de 1,8 milhão e mais, assumir a dívida de 200 mil dólares que o América tem com o atleta, a negociação está praticamente fechada, os clubes estão discutindo os últimos detalhes do acordo. Martínez vai assinar um contrato de 3 anos e meio no Coelho, não no Coelho não, no Fortaleza, tá? Outro Fortaleza, outro time grande, favorito no seu campeonato estadual que é vice-campeão. Fortaleza acabou sendo derrotado na decisão para o Ceará. Decisão dos pênaltis com o Richard se consagrando como grande destaque, mas o Fortaleza não foi bem nos jogos contra o Ceará. Boa noite, Nicola, notícias do Galo, será que chega reforço para o Atlético? Rodolfo, a segunda-feira foi de celebração no Galo, essa é a grande verdade. Existia uma preocupação grande em relação ao desfecho dos jogos contra o Cruzeiro, jogos muito malucos, o primeiro jogo lá na Arena MRV com tempos completamente distintos, no jogo da volta no Mineirão, o Atlético foi melhor que o Cruzeiro no primeiro tempo, o Cruzeiro começa melhor e marca um a zero no segundo tempo, quando o Atlético parecia bem bagunçado surge um gol inesperado com o cruzamento do Otávio e cabeçada de costas do Sarávia, Sarávia que tinha um gol na carreira em 2019, aí o Milito vai com tudo com modificações, põe o time todo para cima, o Galo chega ao 2x1 num pênalti, chega ao 3x1 num contra-ataque e aí o Scarpa volta, coisas curiosas, o Fux não havia marcado o gol como profissional, fez na partida de Ido um golaço, o Sarávia tinha um gol na carreira, fez de cabeça o seu segundo gol na carreira e o Scarpa que não marcava quase um ano e meio voltou a balançar as redes, tudo isso na decisão contra o Cruzeiro. Mais um superchat do Clique, viu os envelopamentos? Bora, Itinicola, nunca achei que sentiria saudade do Rodrigo Impostor, Nestor no caso, tá? Sobre o Carpi no jogo com o Ituano mostrou que ainda não está pronto para grandes. É, então assim, o Rodrigo Nestor fez falta mesmo, eu acho que vai ser uma crescima importante. Jogador de qualidade, com altos e baixos, criou-se uma expectativa muito, é que assim, o problema do Nestor é que ele não é um meia. e muitas vezes ele é utilizado como meia e como meia ele não rende. Problema talvez parecido ao do Igor Gomes, mas eu acho o Nestor melhor jogador que o Gomes. Sobre o Carpini e o jogo contra o Ituano que o Carlão está se referindo, o São Paulo tinha a vantagem e o Carpini recua contra o pior, só para vocês entenderem, o Ituano terminou o campeonato paulista rebaixado e com a pior campanha da competição. Pois bem, contra esse Ituano o São Paulo o técnico do São Paulo tirou o atacante e foi enchendo de zagueiros convidando o Ituano até que o Ituano chegou ao gol do empate e por muito pouco o São Paulo não é eliminado na fase de grupos. Luiz Fernando Jorge, boa noite Nicola, alguma novidade sobre contratações do Corinthians para essa janela braços? Luiz, está difícil avançar sobre essa história, busca-se esse jogador, mas não consigo decifrar se tem alguém muito perto. Por exemplo, o Neto na semana passada chegou a falar em Lucas Evangelista e Hernani. Duas operações muito complicadas. O Evangelista é titular absoluto do Red Bull Bragantino, clube que tem o respaldo da Red Bull. Então, para sair negócio vai precisar ser uma operação de muitos milhões de euros. O Hernani é titular absoluto do Parma que briga pelo acesso à Série A. O Parma é líder do campeonato italiano. não vai sair agora, até porque a janela está fechada. Então, não seriam reforços para agora. Outros... Ah, eu tenho uma coisa legal para contar para vocês sobre o Iago. Deixa eu ver se o Iranildo me atende. Porque o Iranildo, ex-jogador de futebol, é o pai do Iago e hoje o Fluminense anunciou que vai negociá-lo. Então, vamos ver se numa dessa a gente manda mensagem para o Iranildo. Rapidinho aqui, Iranildo. Iranildo Ferreira ou o Iranildo Chuchu. Iranildo. Mandei mensagem para ele aqui, vamos ver se a gente consegue algum avanço nessa história, tá? Porque o Kaique foi outro atleta, o Kaique não, o Iago foi outro atleta especulado com o possível reforço do Corinthians, também foi especulado no Santos. Acho que o Vitória foi campeão baiano, não, acho que o Vitória foi campeão baiano, terá que tentar permanecer com todos os remanescentes. Cara, o Vitória tem um menino que é muito bom, o Mateuzinho, chamou demais a atenção. Ó o Wesley, bola cheia, superchat generoso em dia de campeão. Nicola, acertei aquela aposta que te falei, Galo, Flamengo, Palmeiras, Criciúma e Atlético Goianiense, ódio de 74 para todos serem campeões. A Raposinha não aguentou o KKK, acharam que ia ganhar alguma coisa, mentiram, viu? Ô Wesley, me conta sobre essa ódio de 74, você pôs quanto? E assim, só para vocês entenderem, se ele pôs um real, ele ganhou 74 reais. Se o Wesley Bola cheia pôs 10 reais, ele pegou 740 reais. Agora, se ele pôs 100, ele pegou 7.400 reais. De qualquer forma, parabéns, Wesley, deve ter passado uns sufocos, é louco, quando a gente faz aposta assim, A gente fica sofrendo. Eu fiz uma tripla, que eu tinha certeza que ia ganhar. Era a vitória do Milan, era a vitória do City, e vitória do PSG contra o Clemant, em casa. O Clemant é o lanterno do campeonato francês. O PSG entrou com reservas, mesmo assim, eu falei, ah, cara, não vai ter como não ganhar. Os caras tomaram o gol, saíram atrás, e só empataram com o Clemant em casa. E por causa disso, eu perdi a chance de ganhar uma apostinha boa. Eu tinha posto 200, para voltar a 480. Enfim. A Letícia, a Nicola, help, notícias do novo patrocinador Master do Galo. Novo patrocinador Master do Galo? Surgiu alguma coisa? Tem alguma especulação nesse sentido? Confesso para você, Master, deixa eu ver se tem alguma coisa circulando, para eu ir atrás. Galo poderá ter um patrocínio de 50 milhões, de mais de 50 milhões. Segundo o Lucas Tanaka, o Atlético já iniciou as conversas para um patrocínio Master em 25. Espera fechar o valor, o maior valor de sua história. Seria algo entre 40 e 50 milhões de reais anuais. PixBet, EstrelaBet e Esportes da Sorte são os principais interessados. A possibilidade é que esses valores até ultrapassem os 50 milhões. A Betano não deve continuar como patrocinadora Master. É assim, o fato, a Betano não continuar como patrocinadora Master eu acho que é uma tendência. a renovação de contrato por um ano foi muito desgastante. Os caras dos dois lados estão bem desgostosos. A coisa não anda boa mesmo, tá? Então, faz bastante sentido. Sobre esse valor de 50 milhões de reais. Eu até publiquei outro dia esse valor, só que a informação que eu tinha é de que o Galo queria 50 milhões de reais pelo patrocínio Master e pelos name rights do centro de treinamento, tá? Seria uma operação casada. Não sei se o Galo vai ter capacidade de pular de 22 milhões. Não chega nem a 22, de 18 milhões de reais por ano, o valor que ele fechou com a Betano, pra algo na casa dos 50 milhões de reais de forma direta, assim, né? Mas é basicamente isso que eu tinha conseguido agora o Lucas Tanaka traz essas atualizações também. Nicola, qual refugio vai chegar pro Vasco? Pergunta do Lúcio. Ele tá confiante na 777. Pior que você tem razão, viu, cara? Enfim, os caras estão tentando desesperadamente o volante. O Martínez já é, o Martínez vai jogar no Fortaleza, o Marlon Freitas segue sem definição, o Marlon pediu pra jogar no Vasco, eu posso assegurar pra vocês que houve esse pedido, sobre o Kaique, além do Vasco, o São Paulo também tá na parada. E o Grêmio também, né? O Vinícius RB quer saber sobre o Eric Pulga. Vinícioso, eu confesso pra você que eu não conseguia apurar nada sobre a chance de o Pulga sair, exceto por uma sondagem da Bulgária. E eu achei muito legal, eu acompanhei muitos jogos esse final de semana, nem sempre eu consigo acompanhar vários jogos, mas vários jogos aconteceram em horários distintos, né? Eu tava assistindo ao Ceará e Fortaleza, e aí me chamou demais a atenção na entrevista do Pulga depois do jogo. Até esqueci o nome do repórter, o cara que faz um bom trabalho lá no Ceará, cara. Que pena que eu não tô lembrando o nome dele, mas parabéns até pelas reportagens em entrevistas depois do jogo. Ele instiga o Pulga a falar sobre o lado do torcedor dele, eu não sabia que o Pulga era torcedor cearense fanático, e ele até emocionado fala, meu, ficava ali, naquele pedaço da arquibancada, deixei várias vezes a minha família em casa pra ver, assistir jogo, e agora tô realizando o sonho dentro do estádio, e aí o repórter até faz a lembrança de que com o Guto Ferreira, o Eric Pulga foi tratado como alguém que não daria certo, aquele cara que não tava pronto pra jogar com camisa de time popular, né, e hoje o Pulga é a grande realidade do Ceará. Edson Pinheiro, São Paulo vai perder o Wesley de graça mesmo? Não quer pagar 600 mil por ser cria da base, mas não entendem que posição é escassa, não é Wesley, é o Wellington, né, talvez o corretor tenha, hoje o Wellington ganha 70 mil reais por mês lá no São Paulo e ele tá pedindo 600 mil entre salários direitos de margem e luvas. O que o empresário do Wesley, do Wellington, fala pros dirigentes do São Paulo é mais ou menos esse discurso do Edson. Olha, jogador de 23 anos de idade, disputado por outros clubes brasileiros, quanto você vai gastar pra contratar um outro? Você consegue trazer um outro com o potencial do Wellington e até potencial de venda gastando só 600 mil por mês entre salário direito de margem luvas e a operação de compra? Enfim. Nicola, quem é que vem fraco no brasileiro? Ah, tem bastante gente, hein, cara? Tem bastante gente. Vamos lá, vamos tentar fazer uma... Campeonato Brasileiro que começa nesse final de semana, tá? Só pra lembrar todos, não sei se você tá sabendo, você tá meio desavisado, mas a partir do sábado, quer ver? Deixa eu até contar quais são os jogos do Brasileirão no sábado. Criciúma e Juventude, campeão e vice, campeão catarinense e vice, Inter e Bahia, o Inter nem passou pra final, o Bahia é vice-campeão, Fluminense e Red Bull Bragantino, São Paulo e Fortaleza, esses são os jogos do sábado. No domingo, Atlético, Paranense e Cuiabá, o Cuiabá foi campeão estadual, mas não vive uma fase bem legal, tá? Até tava conversando com o Cristiano Dresch, tá meio preocupado. Atlético, Goianense e Flamengo, Atlético, Goianense, tricampeão estadual, Corinthians e Atlético, Mineiro, Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Botafogo, Vitória e Palmeiras, cara, difícil o campeonato, hein? Difícil o campeonato, hein? Eu trocaria o Kardec pelo Léo Gamalho, escrevi o cara de óculos. O Hanover Modas, Nicola, qual refugio vai chegar? Essa aqui eu já tinha lido, né? O Luiz TKN, Nicola, mais informações sobre Nicolás Ferreira, menino de 14 anos do São Paulo, a nova sensação da base. Luiz, confesso que nunca havia ouvido falar sobre esse jogador, vou mandar mensagem para alguém que acompanha muito de perto a base, lá no São Paulo, é funcionário do São Paulo, lá na base. Tudo bem por aí? Me ajuda com essa resposta? Mandei aqui, O print, agora aguardemos a resposta. O Bartolomeu Lima, boa noite, Nicola, assisti a final do Paulistão na Record. Lamentável como a equipe de esportes, inclui-se o comitê de arbitragem, estava torcendo descaradamente para o Palmeiras. O Armagedon, é isso? O Bartolomeu, o Sálvio não é palmeirense, não, posso assegurar para vocês, cara, não é palmeirense. E aí, vamos lá, por partes, eu também não sou palmeirense, vocês devem saber que eu trouxe para luz, inclusive tem até uma garrafinha da luz aqui. Eu daria o pênalti no Ender, tá? Para mim, o João Paulo acerta com o joelho, a perna do Hendrick para mim pênalti. Nicola, mas e a bola rolando? Tá errado. Não poderia, quando o Everton bate o tiro de meta, dá para perceber a bola em movimento, mas acho que ninguém percebeu. E aí, hoje, o Luiz Paulo, estava falando, o Luiz Flávio, o Luiz Flávio é árbitro ainda, o irmão dele, o Paulo César Oliveira, que é comentarista de arbitragem do Sport TV, afirmou que não é lance para intervenção do VAR. Confesso que eu fiquei surpreso, até vou perguntar para o Sálvio, agora à noite a partir das nove e meia lá no tempo técnico, tá? Nicola, é verdade que o Maurício pediu para sair do Inter? Ele pode vir para o Palmeiras? Manuel Ribeiro? Essa informação foi divulgada pelo Ernest, que é um jornalista que cobre o Inter. Mandando uma mensagem para o André Cury aqui. André, boa noite. 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 De que o Maurício pediu para sair do Inter? Vamos lá ver o que a gente consegue apurar sobre isso, tá? Edmilson Santos, sai fora, Deus nos livre de Léo Gamalio Nugarro. Eles estão discutindo entre eles, tá? O homens no superchat aqui do Leandro Ellinger, membro do canal do Nicola ao Tempo Parceras. Boa noite. existe algum motivo de relacionamento para não utilização do Kardec? Nenhum técnico põe o cara. Encontro de membros vai ser junto com cancelados? Então, foi uma ideia que eu tive hoje. O Alê estava contando que vai fazer o Fet Volley, o campeonato de Fet Volley no fim do ano aqui em São Paulo, né? E aí, eu estou pensando seriamente em fazer o encontro de membros do canal no mesmo dia. E aí, a gente faz lá toda a bagunça com futebol, com resenha, com churrasco, aquela coisa toda no mesmo dia. Vou tratar sobre esse assunto com mais detalhes com o Alê ao longo do ano. Vamos ver se a gente consegue. Sobre relacionamento do Kardec. Cara, o Leandro me surpreenderia se fosse isso, porque o Kardec nunca foi de arranjar confusão na carreira dele. Ele teve muita dificuldade física no Galo, muitas lesões, isso de fato atrapalhou demais a passagem dele por lá, né? Deixa eu pegar mais participações da galera por aqui. o Pedro Afonso Nicola. Boa noite. Gostaria de saber que história é essa de Augusto Mello esclarecer contas do Timão. Abraço. Bora lá. O Corinthians inventou a semana da transparência. Então, a ideia que departamento jurídico, financeiro, departamento de futebol e o presidente esclareçam uma série de temas. Eles querem deixar claro como eles assumiram o Corinthians, em que condição o clube estava, em que momento o Corinthians está hoje e quais são os objetivos para tentar melhorar. acho extremamente legítimo e importante que isso aconteça, esse tipo de posicionamento, né? E o Augusto havia prometido durante a campanha eleitoral que seria muito transparente. Ele tem sido especialmente naquela questão em relação à contratação de atletas, divulgação de valores, enfim. O Leandro Hermir ainda está perguntando sobre o Igor Gomes se ele seria o segundo volante. O que acha? Seria um ótimo o segundo volante? É, ele tem muita capacidade física. E foi dos pés dele que saiu o lance do pênalti. Ele cruza de carrinho, o Lucas Silva põe a mão na bola sem querer, mas é pênalti e aí o Hulk fez o 2x1. O Igor Gomes que inclusive está sendo pretendido pelo Grêmio, o Tricolor Gaúcho pretende usar parte dos R$63 milhões de adiantamento do acordo com a Libra e parte dos R$25 milhões que vai ter direito por conta das placas de publicidade para trazer reforços, tá? O José Davi Menezes querendo saber se o menino vai sair do Palmeiras. Estava conversando hoje com o empresário dele, o Nick Arcuri, mas sobre outro tema. Nick? Mais uma coisa? Gabriel Menino. Tem alguma? Ó, sobre o Nicolas Ferreira que o Luiz TKN me perguntou. Ainda não tem muito o que falar. O moleque é muito bom, mas é uma criança. Ainda não dá para falar muita coisa. É porque é difícil, né? Eu não conheço, nunca vi falar, eu já de acolhados até respondi para o Luiz assim que ele perguntou. Mas 14 anos de idade, então parece crack, como disse minha fonte, mas não dá para... Casares poderia ir atrás do dono da Blau Farmacêutica e Preservativos, Marcelo Rampo, poderia comprar o nome do CTI e patrocinar o time. Alan, outro dia eu mandei mensagem para o Eduardo Tony para perguntar sobre name rights do CTI e ele disse, ele não negou que existiam tratativas. Gostaria, tem que me falar que nessa semana o São Paulo pretende anunciar o patrocínio da Manga. Deixa eu até dar uma curtucada nele aqui. Já pode me contar o nome do patrocínio da Manga? E se a gente consegue avançar nessa história aqui, né? O Adailton Junior, boa noite, Nicola, tudo bem? Você tem novidade sobre Carpini e a contratação de lateral esquerdo? Sobre o Carpini, se perder para o Cobressal na quarta-feira, será demitido. O Cazares não conseguirá sustentar a pressão. Sobre o lateral esquerdo, o São Paulo pretende trazer alguém grande, alguém importante para essa posição e está dando preferência ao Alexandre, cujo vínculo no Alajub se encerra em junho. Lucas Ferreira, Nicola, venha participar de uma live conosco no canal Inflamados Rio Grande do Norte falando sobre o Flamengo. Estamos no ar às 21h30. Já tivemos a presença do Tironi. Eu acho que eu já vi uma live de vocês. Acho que eu já vi falando do Flamengo. aquela coisa, pesquisando assim. Encontrei vocês. Acho que eu vi a live. Cara, podemos negociar. Eu tenho uma lista meio grande de pedidos e, cara, pode parecer muita frescura, mas o dia aqui é meio caótico, porque eu tenho canal, tenho canal de cortes, o R7, eu tenho o boletim da 98, enfim. Mas podemos, vamos tentar agendar algum dia para bater papo sim, tá bom? obrigado pelo convite. O A6V. Nicola, o Santos está atrás de um goleiro e de um lateral? Tá. E até louco estar atrás de um goleiro, porque acabou de conseguir registrar o Gabriel Brazão, né? Mas há um projeto do Marcelo Teixeira desde o primeiro dia em que ele assumiu a cadeira de presidente de se livrar do João Paulo. E eu acho que esse projeto vai ganhar ainda mais força depois da atuação dele no jogo de ontem, né? Um pênalti cometido por ele, enfim. E aí sim, o Felipe Jonathan já teve algumas possibilidades de sair, o Grêmio fez várias propostas, o Santos não o liberou, não porque entende que o Felipe Jonathan é imprescindível, mas porque tem dificuldade de encontrar outro lateral. Então se eles conseguirem trazer mais um lateral e um goleiro, certamente esses negócios acontecerão. Fala, Nicola, o Rodrigo Nestor está recuperado, mas se depender do pardal do Carpini, vai ficar vários jogos no banco, já que ele não gosta de trabalho, de trabalhar com cria da base. Ananias, eu acho que o que pega para o Carpini é usar os crias da base recém-promovidos, aqueles caras que ainda não tiveram espaço no time principal. E é um grande erro, porque se você não puser o William Gomes para jogar no Paulista, onde o nível de dificuldade é menor, você vai pôr quando? Na Libertadores? Agora com os caras que já estão há mais tempo no principal, ele tem insistido, até investido. Por exemplo, o Diego Costa. Por que o Diego Costa não o Ferrares? O Diego é da base. Porque, por exemplo, a insistência durante tanto tempo no Juan, que era outra coisa que rendia muita cornetada a ira, enfim. Estúdio Diavale. Pelo amor de Deus, manda o Carpini embora. Nicola, saindo do canal de São Paulo, vai contratar um português, o Luiz Castro, está para ser demitido. O JF, o Luiz Castro foi eliminado hoje de mais uma competição da Supercopa da Arábia, né? O time perdeu por 2x1 para o Al-Ilau. Será que ele cai agora? O que se diz é que ele fica até o fim da temporada. Supercopa Saudita. No final vai ter Al-Ilau e Al-Iti-Had. Cristiano Ronaldo, inclusive, foi expulso e mesmo com um a menos, o Sadio Mané descontou. Estava 2x0 para o Al-Ilau, um dos gols marcados pelo Malcom em cruzamento do Michael. 33ª vitória seguida do Al-Ilau. O que mais? O Magalhães. Esse ano, o Cruzeiro cai. Eles já trocaram de técnico e o ano nem começou. Pois é, mais uma troca, né? O Cruzeiro está trocando técnico em média a cada 4 meses. Os últimos, o Paulo Pesolano, o Pepo, o Zé Ricardo e agora o Larcamon, que não fez um trabalho brilhante, mas, cara, será que os dirigentes do Cruzeiro achavam que era obrigação vencer o Atlético? Com o Galo investindo, tendo uma folha salarial metade do valor da do Galo? Enfim. Fernando Teixeira rolo. O Cruzeiro foi roubado. Esse pênalti foi uma piada. ontem, para mim, o pênalti tem que respeitar o nome penalidade máxima. Boa. Espera aí. O que mais? Pedro Triktar. Palmeiras tem o Mundial de 25 para servir como argumento para o Maurício. Se virar leilão, Palmeiras sempre pula fora. é um baita trunfo, que só o Flamengo e o Fluminense também têm no futebol brasileiro. Mas você tocou num ponto importante. Toda vez que rola a disputa, se bem que, por exemplo, com o Bruno Rodrigues, o Palmeiras participou de um leilão. É que ninguém descobriu que o Palmeiras estava na parada. E quando você poderia ir para a Itatiaia? Você é um ótimo repórter. O Luciano, você sabia que eu trabalhei na Itatiaia? É que eu fiquei um mês lá e aí apareceu uma proposta do R7 e eu escrevia para a Itatiaia. Eu tinha um blog na Itatiaia, né? Não participava do programa de rádio da Itatiaia. Meu blog era na Itatiaia. E aí eu recebi um convite do R7 para ganhar uma quantia um pouco melhor. Agradeci demais ao pessoal da Itatiaia e acabei acertando com a R7. Aí depois, um pouquinho mais para frente, surgiu o convite para eu participar de um programa na rádio, 98, no 98 Esportes que vai ao ar de segunda a sexta-feira das oito, às dez da manhã. Todo mundo convidado a assistir, tá? Pelo YouTube, no caso. E os reforços do Vascão, Marlon Freitas, vem ou não vem? O Maicon... Vou até dar uma sondada aqui. Espera aí. Espera aí. Por que não apareceu o nome do carro? Agora apareceu. Boa noite. Ver se a gente consegue alguma atualização sobre o tema, tá? Cheiro bom. Sei o que a Fernanda fez, mas o cheiro está espetacular. O Sidney. Boa noite, Nicola. Quais as novidades do Palmeiras? Nove milhões de reais o prêmio adquirido com a conquista do título, tá? Cinco milhões do prêmio do Campeonato Paulista da Federação e mais quatro milhões de reais da Crefisa. Faz parte daquele contrato entre Crefisa e Palmeiras. Há uma série de bônus por títulos. O título do Campeonato Paulista é o menor, vale quatro milhões de reais. É natural que essa grana nem entre nos cofres do Palmeiras. Todos esses títulos têm se transformado em quantias que são descontadas da dívida do Alviverde com a Crefisa. O último balanço apontava uma dívida de 21 milhões de reais menos quatro. A gente está falando de 17 milhões de reais. Uma pendência que já foi superior a 170 milhões de reais. Quais jogadores do Vitória estão sendo observados? Alain Duarte, eu não sei te dizer. Posso te dizer que o Mateuzinho pra mim foi o que mais chamou a atenção. O Igor também é interessante. Curiosidade, né? Os laterais do Vitória eram jogadores que vinham até com alguma desconfiança. O Lucas Stavis na esquerda e o Zeca na direita. O Wagner Leonardo, o zagueiro, isso dá pra dizer que está sendo observado. O São Paulo já havia tentado, já havia observado. É um jogador que é bem avaliado dentro do Morumbi. Wagner Leonardo, que também é conhecido como Wagner Palha, surgiu no Santos, teve no Náutico, enfim. Eu gostei do Vitória, tá? É óbvio que ele jogou com um a mais durante 60 dos 90 minutos da decisão de ontem lá na Fonte Nova. O Rezende foi expulso aos 32. Mas, cara, o Bahia tinha a bola, mas as chances de fato eram no Vitória. No segundo tempo, então, foi um atropelo. As chances que o Vitória teve pra matar o jogo foram impressionantes. o Ademir Ribeiro, membro do canal do Nicola, ainda manda o superchat. Nicola, você consegue descobrir pra gente se tem data pro retorno do Dudu e do Bruno Rodrigues. O Ademir, a data do retorno para o Dudu é segunda quinzena de maio. Essa informação me foi confidenciada por um amigo muito próximo do Dudu, um cara que, inclusive, o ajuda em questões comerciais, em campanhas, enfim. Um cara muito próximo do Dudu. Segunda quinzena de maio. Sobre o Bruno Rodrigues, vou mandar mensagem pro empresário dele, o Lupercio. Lupercio, boa noite. Que bem-homem por aí. Tem alguma mínima ideia de quando o Bruno Rodrigues volta a jogar? Se a gente consegue alguma atualização. Lupercio, que tinha me dito que fazia parte dos planos do Gabriel Verón voltar ao Cruzeiro nessa reta final nas finais do Campeonato Mineiro. Ele não foi utilizado, né? Nicola, com o empate ou derrota na quarta-feira o Carpini cai? Paulo, se perder, eu te garanto que cai. Se empatar, acho que vai depender muito das condições do jogo. São Paulo tá perdendo por 2x0. Ele vai buscar o 2x2 no finalzinho, na base do drama, da superação. Talvez ele até se salve. Mas o que se tem de ideia lá é assim. Tropeçou, tá fora. Cai. não sei nem se uma vitória jogando mal é capaz de garantir. O grande ponto que joga mais a favor do Carpini hoje é a falta de técnicos no mercado, tá? O Eric Silva tá perguntando se o Pablo Mari e o Mina podem pintar no Grêmio. O Eric, na semana passada, teve setorista do Grêmio gravando que o Mina será contratado na metade do ano. Ele havia se acertado com o Cagliari somente até essa temporada. Tá lá disputando o Campeonato Italiano que tem sido titular. Eu conversei com o Antônio Bruno, que é o homem forte do futebol do Grêmio, até eu convidei pra fazer a live hoje e ele falou Nicola, tem jogo amanhã. Então eu pediria que a gente fizesse algum outro dia. Então a gente tá fechando ou quarta ou quinta, deve ser na sexta-feira, que é o dia que não tem jogo pra concorrer com a live. O Valox, Maria, eu sei que você treme. Nicola, verifica pra mim se o Adelson vem pro fogão. Ricardo Camara. Ricardo, na semana passada eu havia contado pra vocês sobre a situação do Perri e do Adrielson. O Perri e o Adrielson jogaram o mesmo número de partidas, três, mas são contextos completamente diferentes. O Perri é hoje o goleiro das Copas do Lyon, já foi inclusive decisivo na última fase e ao que tudo indica o titular no gol não vai ter seu contrato renovado. Então o Perri tá sendo preparado pra assumir a condição de titular no próximo ano no futebol europeu, ou seja, a partir de agosto. Já o Adrielson se tornou a quinta opção na lista de zagueiros do atual comandante do Lyon. E tudo indica que ele não fique. O ponto é, o Corinthians deu uma sondada e falaram em sete milhões de euros. E aí que eu quero chamar a atenção de quem tá assistindo, quando o Lyon contrata do Botafogo anuncia que pagou três e meio de euros. Então eu quero saber qual é a lógica de você gastar três e meio de euros num dos principais zagueiros do Campeonato Brasileiro de 23 e querer vendê-lo quatro meses depois por sete milhões de euros, sendo que nesse período de quatro meses ele não joga dois, esteve em campo só três vezes e a soma desses três jogos resultou em cinquenta minutos em campo. Tá completamente queimado por lá, tá? Não vai ser utilizado e a tendência é que volte mesmo. Vamos ver quem é que vai conseguir fazer uma proposta um pouco melhor. Nicola, sabe dizer se esse foi o primeiro título do Milito? A pergunta é do Vinícius Beisso. Te respondo dentro de alguns instantes. Tô abrindo aqui o perfil de Gabriel Milito como treinador. Vale a lembrança de que ele já havia sido jogador, jogador de relevância, 43 anos de idade é primeiro título da carreira do Milito, tá? Campeonato Mineiro. Curioso, né? O cara é técnico desde 2015. Estudiantes, Independente, O'Ringues, Argentinos, Juniors. E aí ele precisou de três jogos no Galo pra ganhar o primeiro título. Então assim, foram nove anos de carreira sem título e aí em três jogos ele se sai da campeão mineiro. Curioso, no mínimo curioso. Boa observação. É lá que a mão não são por não, Everton, não. Eu acho que não não seria de bom grado pro São Paulo, não, tá? E qual o Gabigol anda conversando com o Dudu no Verdão? Do Verdão, não sei, Adriano. Tá tendo papo, é? Tá? Tem muita gente afirmando que o Gabigol já fechou com o Palmeiras, não é a informação que eu tenho. O Hudson Barcelos perguntando sobre o Mourinho no São Paulo, não acredito nisso. Há uma diferença financeira muito grande entre o que o São Paulo pode pagar e o que o Mourinho quer receber. Além disso, a exposição, se ele vier pro Brasil ele se exponde pro restante do mundo, né? Nicolo Aníbal Moreno tem quantos anos de contrato com o Palmeiras? Ele caiu como uma luva no Verdão. William Cabral, você tá coberto de razão. A diretoria do Palmeiras andou errando demais em contratações, né? Várias. Mesmo o Flaco Lopes que andou fazendo gols é alguém que a gente desconfia. Navarro, Tabata, Alistair Mourinho. Mas o Aníbal Moreno, o cara é dono do meio campo, tem uma capacidade física impressionante e mais do que isso uma leitura de jogo. E ainda apareceu pra fazer o gol do título, já são dois gols na atual temporada dos dois no Campeonato Paulista. O contrato dele é até dezembro de 2028. O Palmeiras tá absolutamente seguro em relação a ele e nenhuma chance de perdê-lo, tá? Lembrando que o São Paulo venceu Porto Cabelo ano passado jogando mal e o Senna foi demitido. E pode acontecer o mesmo com o Carpino. Vencer por um placar mínimo jogando mal. Não vejo nem com ele. Boa lembrança, Ananias. Eu tinha esquecido da história do Puerto Cabello. Puerto Cabello. É, Nicolau, acho que os diretores de clubes têm que olhar jogadores da 2. Tem ótimos jogadores. Ronaldo, indica algum aí pra gente ficar de olho, tá? O Fantasma de Kiev tá por aqui. O Washington Lima também. O Diego Lima, eles não são irmãos, tá? Garanto pra vocês. O Adriano Moreno, você sabe se o Cruzeiro já comprou o Matheus Pereira? Não. O Palmeiras está de olho mesmo? Então, essa informação do Palmeiras de olho, desconfio. O que eu posso contar pra vocês é que a operação pra compra do Matheus Pereira, pelo menos o que tá estabelecido em contrato, é de 12 milhões de euros. O Pedrinho BH se comprometeu a ajudar na operação, mas o Cruzeiro tá tentando chegar a um denominador comum, até porque, entre outras coisas, o Matheus Pereira ganha 2 milhões e meio de reais por mês lá na Arábia Saudita. Nicola, o goleiro Tomazella da sua Lusa foi vendido pro CSA? Sei que ele já foi anunciado como reforço lá, deixa eu só ver a condição do negócio, se ele foi por empréstimo ou se ele foi em definitivo, quer ver? Tomazella reforçará o CSA, CSA oficializa a contratação de Tomazella. Tava cinco temporadas na Lusa, ele foi o primeiro até contratado desde a chegada do Christian, tá? Chega pra disputar a posição com o David, coordenador do CSA, Marquinhos Mossorói, informou que o goleiro já está em Maceió e fechou o contrato até o fim do ano. Então, assim, imagino que ele tenha ido pra lá e em dezembro fica livre pra escolher o seu futuro. Ele é bastante querido lá na Lusa, tá? Nicola, procura saber se é verdade que o Carpini pediu pra sair do São Paulo por causa da pressão. Não, não me parece fazer sentido não, tá? Até porque se ele faz isso, ele perde a chance de faturar uma grana com a multa recisória. Deixa eu ver se alguma das minhas fontes me respondeu. Não, ainda não. Boa. Mas aguardamos, aguardemos. Pessoal, queria agradecer demais a atenção, encerrando a live com uma hora de bate-papo. Vou correr agora lá pro Bande Esportes até porque hoje o programa começa mais cedo. A partir das nove e meia da noite tem Tempo Técnico. Elia Júnior apresenta, eu e Salve e o Espírito lá comentamos. Bora falar de mercado, bastidores, finanças e aquela coisa que vocês gostam bastante. amanhã cedo tem vídeo por aqui, tem tradicional live à tarde, enfim, aquela coisa toda. E se você tá em casa, tranquilo, não tem jogo pra assistir, dê uma olhada nos dois vídeos que a gente postou hoje. Tem muita informação importante, é uma boa oportunidade pra você se manter informado. Pra você ver o vídeo, é só clicar aqui no canal do Nicola, já vão aparecer os dois vídeos, clica lá, assiste o que você quiser. Combinado? Obrigado pela atenção, pelo carinho, esquece de deixar o like, compartilhar.